A polícia militar prendeu na tarde da última quinta-feira um homem com mandado de prisão em aberto no bairro Industrial. Ele não ofereceu resistência e foi conduzido à delegacia. A situação de um mandado de prisão, a gente localizou o rapaz em uma empresa e fizemos contato até a empresa. Informamos a ele sobre o mandado de prisão que tinha expedido. E, diante da situação, a gente trouxe ele aqui para a delegacia para que ele passasse pelo médico legista e, posteriormente, vai ser entregue para o presídio. O mandado de prisão foi expedido pela segunda vara criminal de Cacual. O homem, de 33 anos, responde pelos crimes de violência doméstica e violação de domicílio. Ele foi condenado em regime aberto a nove meses de prisão. Dizendo que já tinha ciência da decisão, mas não tinha ciência dos mandados de prisão, que estavam em aberto ainda. Dizendo que é um relacionamento que ele teve há algum tempo atrás e a situação gerou uma violência doméstica. E a ex-esposa dele representou na época e agora saiu a decisão do juiz. Foi expedido o mandado de prisão e a gente vai entregar o mesmo na casa de detenção local. Obrigado.